Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a parte 2 das comprinhas que eu fiz lá na paróquia Nossa Senhora de Aparecida, aqui de Ribeirão Preto. Tem o tour lá pelo Bazar Beneficente, tem o vídeo de parte 1, que tá nos anteriores aí que eu postei aqui no canal. E agora eu vou mostrar a parte 2, que como eu disse pra vocês, aí é uma comprinha muito do babado, acho que foi a maior quantidade de peças que eu já garimpei. Tinha umas 40 peças e hoje eu vou mostrar pra vocês o restante e eu já falo que eu acho que o melhor ficou pro final. E foi sem querer, porque eu simplesmente peguei um monte e depois peguei o outro monte, mas eu notei que as que eu mais gostei estavam nessa segunda parte do vídeo, tá bom? Gente, tem muita peça legal, as peças foram apenas 3 reais a maior parte delas, tem uma outra que foi mais ou menos, mas pouca coisa de diferença. Todas as peças praticamente estavam 3 reais, mas enfim, vou deixar o endereço aí pra vocês, caso vocês queiram aproveitarem uma outra oportunidade, lembrando que não é fixo, ele acontece duas vezes ao ano, o próximo vai ser em novembro. E caso vocês queiram aproveitar, me segue lá no Instagram, que eu sempre posto sobre esse e sobre outros bazares. E se vocês quiserem fazer parte do grupo, onde eu e as outras meninas sempre avisamos os próximos bazares, é só me pedir aí nos comentários o link que eu mando pra vocês ou lá no Instagram também. Vou mostrar pra vocês as peças que eu tô muito animada. A maior parte delas eu ainda não experimentei no corpo, então eu vou estar vendo junto com vocês nesse vídeo. Vamos lá! Primeiro, dessa segunda parte, é essa blusinha aqui de tricô, é praticamente um croppedzinho, mas não é um croppedzinho que mostre a barriga. Eu gosto bastante desse tipo de peça de tricô, embora eu more numa cidade bem quente, eu gosto, tenho muito. No meu guarda-roupa tem uma fileira só pra peça de tricô, que eu amo. Eu acho que fica elegante, fica estilosa e ao mesmo tempo delicada, que eu amo bastante. Então, tenho essa daqui que eu comprei e tenho uma outra que é verdinha, eu já vou mostrar pra vocês. Foi R$3,00 também. Aí, eu comprei também essa outra regatinha aqui, mais básica, porém nada básica, porque ela tem todo um detalhe no tecido, no material, que deixa ela ainda mais bonita. Dá pra montar muitos looks e ela está novinha, sem nenhum detalhe, muito maravilhosa. Foi um garimpo, gente, que eu amei. Já adianto pra vocês que eu amei. Inclusive, essa peça aqui que eu tô usando, quem assistiu o vídeo anterior viu, também é do garimpo e eu mostrei ela no vídeo anterior e já tô usando ela hoje. Próxima peça é a que eu falei pra vocês que é igual a outra de tricô, só que ela é verdinha, tá vendo? Então, listradinha e tal. E eu tô curiosa pra ver como ela vai ficar no corpo também. A próxima é uma peça que me deixou um pouco em dúvida. Eu não gosto, gente. Não gosto desse detalhe aqui embaixo, ó. Essa renda aqui embaixo eu não gosto. Mas eu comprei ela no intuito de deixar ela por dentro da calça, por dentro do short. Então, não vai aparecer. E como eu gosto desse estilo aqui com listras e tal, tá super em alta, super elegante, descolado, eu resolvi investir. Mas caso não dê certo também, eu passo pra frente, não tem problema nenhum. Foi super baratinho. Próxima peça é uma peça da Zara. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Ela, assim, eu confesso que esse tom aqui, de todas as cores do mundo, eu acho que é uma das cores que menos me favorecem. Esse tom aqui, mostarda. E eu confesso pra vocês que eu comprei só pela marca. Comprei só que é da Zara. Mas, vou contar uma novidade aí pra vocês que tá chegando. Eu vou organizar um super bazar das minhas peças junto com a madraça do Gabriel, que é o meu marido. Então, a gente vai organizar aí, pros próximos meses, um super bazar. Então, eu estou garimpando algumas peças também pra colocar pra vocês no bazar. Então, vai ser um super evento bem legal pra eu encontrar vocês, pra gente bater papo, pra gente garimpar. Vai ser super legal. E aí, esse primeiro vai ser peças minhas. Nos próximos, eu vou juntar com as peças de quem quiser participar também, pra gente fazer um super encontro. Que foi até uma ideia de uma seguidora lá do Instagram. E eu amei a ideia e vou colocar em prática esse ano, pra gente ter um momento de garimpo juntas. Então, fica ligadinha que quando for acontecer, eu aviso pra vocês, eu dou spoiler de peças, eu falo que vai ter um preço bacana. Não vai ser, tipo assim, R$2,00, mas também não vai ser R$50,00, tá? Eu vou colocar um precinho bacana pra todo mundo. E vou colocar peças bem legais, tem uma curadoria muito boa. Mas, enfim, vamos lá continuar. Já dei um spoilerzinho aí pra vocês, que vai ser legal. Próxima peça, Essa blusinha aqui, caneladinha, eu amo. Inclusive, tá super em alta, né? Esse estilo de peça, na verdade, sempre esteve em alta, porque é um coringa do guarda-roupa. E eu gosto bastante desse tom, é da Blue Steel, da Renner, tá? E ela tá novinha, assim, parece que eu comprei na Renner. Mas tá muito conservadinha. Eu gostei bastante, ele é tamanho PP. Eu ainda não experimentei, mas eu gosto. Essa cor, esse verde, ele tá super dentro da minha cartela. Eu confesso pra vocês que ultimamente eu nem tô levando muito consideração, assim, as cores da cartela. Às vezes eu uso cores de outras cartelas. Então, depende. Se eu colocar e me sentir bem, eu uso. Mas tem umas que eu realmente não consigo usar, porque realmente não fica legal em mim. Mas, enfim, esta daqui por apenas R$2,00. R$2,00 não, R$3,00. E vocês vão ver daqui a pouco. Aí tem essa daqui também, que é essa. Eu garimpei, tanã, 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 porque eu achei bonitinha. Mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir compor algum look com ela, gente. Na verdade, eu posso até já afirmar pra vocês que eu não vou conseguir. Mas talvez eu consiga montar alguns looks de trabalho, não sei. Mas se não der certo também, ela vai pro bazar. Não tem problema nenhum quanto a isso, que foi bem baratinho. Eu nem vou chorar por causa de R$3,00, né? A próxima é essa daqui de tricôzinho. Um tricôzinho mais leve. Eu amo esse estilo de peça, porque é uma peça mais básica, ó. Mas que ela tem todo um detalhe. O tecido de tricô e esse detalhezinho aqui. E a cor também, que eu acho que dá um tchan a mais. E principalmente pra montar looks pro trabalho. Porque eu gosto de montar um look mais confortável, estiloso, bonito e elegante. Porque no trabalho você não vai usar decote ou alcinha, nem nada disso. Então, eu gosto de ter peças confortáveis, elegantes e bonitas ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é perfeita pro trabalho. Inclusive, eu garimpei muitas peças pensando no trabalho. A próxima, que eu já falei pra vocês que eu amo um tricô. Eu sou apaixonada. Se precisar de uma pessoa que ama de tricô, eu não sirvo. Porque eu passo, entendeu? Mas olha essa que gracinha, gente. Olha isso. Ela me define, assim, define o meu estilo. Eu gostei do detalhezinho aqui. Eu gostei do detalhezinho aqui. Eu amei a cor. Eu amei o detalhe do tricô dela. Eu amei tudo. Eu amei o preço. Eu amei, 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 amei. E eu vou ficar muito contente com o lookinho que eu vou experimentar com ela. Pra vocês verem como fica linda no corpo. Por apenas R$3,00, eu vou montar vários looks de trabalho, de gravação e de tudo com ela. Mesmo aqui sendo super calor pro tricô. Porque, assim, aqui realmente faz muito calor. Quando eu tô com o tricô, eu fico com mais calor. Mas um calorzinho a menos lá, mas não vai fazer diferença tanto assim. Então, às vezes, até no calor eu uso o tricô. Mas eu uso principalmente quando tá fresquinho e à noite. Que aí eu consigo usar mais. Próxima peça é essa t-shirtzinha da Heringer. Tamanho M. Ela é cheia de frutinhas, ó. Tem abacate, tem mamão, tem banana, tem pêssego. É uma pintura meio abstrata, mas dá pra notar as frutinhas aí. E eu comprei pra ir trabalhar e eu achei ela bem alegre, assim, pra usar com as crianças. Elas vão gostar de observar as frutas na camiseta. Elas sempre reparam, viu? Próxima peça que eu também comprei pra trabalho foi essa t-shirt aqui. Primeiro, que eu amei a cor dela. Eu achei uma cor super elegante. Amo. Sempre que eu vejo alguma peça nesse tom, eu compro, porque eu gosto. Eu amei essa estampa minimalista. Que tem uma flor que eu amo e uma borboleta que eu também amo. Então, juntou várias coisas que eu amo em uma coisa só. E acho que vai dar... Acho não. Vai dar pra montar muitos looks de trabalho, de passeios, de gravar vídeos e de tudo. Eu amei. Amei bastante, gente. Falei pra vocês. Quem tiver assistido o vídeo anterior e tá assistindo esse também, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que a segunda parte do vídeo tem peças que tem o meu estilo mais ainda. E foi super sem querer. Porque, tipo assim, tava com dois montinhos, assim, de peças. Eu peguei um montinho e depois peguei outro. Eu não separei as que eu menos gosto com as que eu menos gosto. As que eu mais gosto com as que eu menos gosto. Até porque no outro também tem umas que eu gostei bastante. Mas, enfim. Continuando. Tem esta daqui. Essa daqui, gente, eu amei. Ela é caneladinha. Ela tem essas ondinhas aqui, ó. Que eu acho que fica super delicada. E o que eu mais gostei é a cor. Essa cor aqui é uma cor universal. Faz parte das cores universais. Quais são as cores universais? As cores que estão presentes em todas as cartelas. Cartela de frio, cartela de quente. Então, todo mundo pode usar esse tom. E aí é mais fácil combinar, sabe? Você consegue combinar com várias outras cores e tal. Então, é uma cor que todo mundo tem que ter no guarda-roupa. E eu amo. Eu tenho muito em sapato, em bolsa. Tem até uma bolsinha aqui, ó. Que é nesse tom. Mas eu tenho várias outras, ó. Esse tom aqui, ó. Que é um rosê. E eu gosto bastante. Está bem presente no meu guarda-roupa. Então, claro que eu ia garimpar. Porque assim eu tenho certeza que eu posso usar com várias cores. Com cores neutras. Com cores mais vivas. Dá super certo. Então, eu amei esta comprinha. Que eu fiz que está praticamente nova também. Próxima peça. Ela está quase caindo do cabide. Caiu. Esta blusinha aqui que eu amei também. Ela é super no meu estilo. Eu gostei bastante. Ela é da Blue Steel, ó. Esse tecidinho aqui. Esse tipo de tecido. Que é esse que estica. Que é todo franzidinho. Tem um nome. Que eu esqueci. Mas se eu lembrar. Eu coloco aí no vídeo para vocês, tá? Mas eu esqueci, gente. Mas eu sabia. E eu amo. Eu amo em vestido. Eu amo em blusinha. Eu amo esse tecidinho aqui. Principalmente quando em cima é assim. Aí embaixo fica mais rodadinho. Quando é vestido, sabe? Eu gosto bastante. Desse tipo de peça. E eu amei. Isso aqui pretinho. Dá para você usar assim. Ou usar de ombro a ombro. Eu gostei bastante. E daqui a pouco nós vamos ver juntas como vai ficar no corpo. Que vai ficar lindo. Que eu tenho certeza. Por apenas R$3,00. Vou colocar aqui de volta no cabide. Porque caiu. O próximo também tinha caído no chão. Que é essa daqui, ó. É uma blusa da Bob Story. Que é uma marca bem chique. Bem maravilhosa. Ela é tamanho G. Só que qual que é a questão? Eu gosto muito. Eu tenho muitas peças tamanho G. Quando a peça é mais larguinha. Porque eu prefiro. Eu acho mais confortável. Só que essa peça aqui. Ela é... A proposta dela é ficar apertada. Então pode ser que ela fique larga. E fique esquisita no look. Se ela ficar assim. Eu vou passar para frente. Se ficar tudo bem. Certinha. Bonitinha. Aí eu vou usar. E vou ficar muito feliz. Outra questão. É a cor. Ela tem uma cor que não me favorece. Me favorece muito. Mas como essa cor está misturada com o preto. Que é uma cor que dá certo. Que está na minha cartela. Talvez funcione. Então eu vou experimentar. Se ficar bom. Ok. Fica no meu guarda-roupa. Porque eu gostei bastante da peça. Mas se não ficar ok. Vai para o bazarzão também. Então fica ligadinha aí. Galera. A próxima peça é de frio. Ó. Eu amei, gente. Eu amei esse tom. Ela é da Kiabe. Que é uma marca francesa. Eu gostei dessa estampa minimalista. Eu gosto desse estilo de peça. Porque você consegue. Num friozinho mais leve. Usar só ela. E num friozinho mais. Mais intenso. Você joga um casacão por cima. E fica top. Super stylist. E aqui. Ela tem um detalhezinho. Que você consegue. Regular o tamanho. Você pode deixar ela mais cropped. Do jeito que está aqui. Tampando toda. Todo o troco. Né. Mas enfim. Aí, gente. Tem aqui. Um blazer. Ele é tamanho 44. Eu costumo comprar blazer. Tamanho maior. 38. Não dá certo. Porque me pega aqui. Ó. Na axila. Fica bem apertado. Então, se eu pegar um casaco 38. Não fica bom. Fica desconfortável. Blazer. A mesma coisa. Então, eu sempre compro tamanho maior. Porém, esse daqui. Ficou um pouco maior. Que eu gostaria. Não aqui na parte do tronco. Mas na parte do braço. Então, talvez. Eu desapegue também. Vamos ver. A não ser que eu consiga montar um look muito bom. E tal. Aí, eu não desapego. Mas caso contrário. Ela vai ficar para o super bazar também. Agora, meu povo. Um extrazinho. Eu nem ia mostrar essas peças. Mas são peças boas. Não são peças ruins. É que eu não... É que eu não vou experimentar. Por isso que eu não ia mostrar. Mas eu vou mostrar para vocês verem. Primeiro, esse shortinho aqui. Eu não lembro muito bem quanto que foi o short. Mas eu acho que foi 3 reais também. Eu gostei bastante dele. Ele é lindo. Só que ele ficou um pouco apertado. Assim. Ele ficou bom. Ele ficou na cintura um pouco mais baixo. Assim. Na parte baixa da cintura. Mas eu gosto aqui para cima. Um pouquinho para cima do umbigo. E ele ficou largo. Ele ficou caído. Então, se eu não conseguir apertar. Que provavelmente eu não irei fazer isso. Porque eu quase nunca faço. Em peça nenhuma. Eu vou desapegar também no bazar. Mas eu achei ele super lindo. Próximo short. É esse daqui. Eu até que gostei da cor dele e tudo mais. Mas, se eu for usar ele. Não vai ser para sair nem nada. Porque eu não achei ele lá. Aquela coisa assim. Tanto assim para sair. Mas, talvez eu use para ficar em casa. Próxima peça é essa calça aqui. Muito mara. Essa calça. Ela é flare. E ela tem um tecidinho de ginástica. Eu comprei ela para viajar. Comprei ela para trabalhar. Porque ela é bem confortável. E também para, talvez, fazer uma caminhada. Jogar um vôlei. Talvez assim, sabe? Não comprei para sair nem nada. Comprei mais para esse sentido aí. Que eu falei para vocês. E por último. Mas não menos importante. Tem esse maiôzinho aqui. Vermelhinho. Está vendo? Coisa mais linda. A gente vai para a praia. Não tão agora. Mas para julho. E aí, eu nunca uso biquíni na praia. Tipo assim. Até uso. Mas, sempre com a parte de cima. E um shortinho embaixo. Porque eu não me sinto confortável usando o biquíni. Não sei, gente. É uma coisa minha, sabe? Eu fico mais vergonhosa. Não é porque eu tenho vergonha do meu corpo. Ou nada disso. Mas é porque eu fico desconfortável mesmo. Então, eu sempre prefiro usar um maiôzinho. Que eu acho que cobre mais. Eu me sinto mais à vontade. Ou usar um shortinho. Então, como eu encontrei esse maiôzinho. Que eu achei a coisa mais linda. Falei, nossa, pronto. Já vou levar ele para eu usar na praia. Que aí eu fico mais feliz, linda e confortável. Eu não sei. Eu acho que ele foi 3... 3? Eu acho que ele foi 3 reais também, tá? Acho não. Ele foi 3 reais também. Porque ele estava na área dos bóris. Ele não estava, tipo assim, numa área específica de biquíni, roupa de praia e tal. Estava junto com os bóris. Então, como os bóris estavam por 3 reais, acredito que ele tenha sido 3 reais também. Ah, e o blazer, eu esqueci de falar para vocês. Por incrível que pareça, o blazer foi a peça mais barata. Saiu por 2,50. Enfim. É isso, gente. Agora eu vou mostrar tudo para vocês no corpo. Espero muito que vocês gostem. Vem comigo. Tchau. Tchau.